E se eu te contar a coisa mais valiosa da Regina Solana? Você já se inscreveu nesse canal? Deixou o like? Sei lá, vai comentar, vai me xingar? Vai falar, você tá maluco? Mas eu vou te falar, até o final desse vídeo você vai descobrir o que é a coisa mais valiosa da Regina Solana. Fica comigo aí pra descobrir isso aí. Bora de vídeo! Tcharana, meus amigos! Muito bem, me chamo Rafael Beno, sou operador de mercado financeiro e também entusiasta do mundo das criptos. E novamente estamos com um vídeo aqui, assim, meio que especial. Eu estou aqui pra falar de Shadow Networking. Isso aqui é uma coisa fina. Falei de muita porcaria, né? Agora vamos falar de coisa finê. Estamos aqui falando talvez da coisa que seja a coisa mais valiosa de tudo da rede da Solana. Que é a Genesis Go. O que é a coisa que mais dá dinheiro na face da Terra? Já fiz um vídeo da Polkadot, né? Que é a CRU. Isso aqui é exatamente a CRU, porém, melhorada, modificada, veloz e barata na rede da Solana com mais eficiência. Estamos falando da Shadow. Ela é um Storage. O que é um Storage? Armazenamento de dados. E ela tem um Danger Test Net. E quem trabalha com isso pra upar os seus files é simplesmente incrível. Primeiro que ela tem contrato perpétuo. Ninguém tem isso. Nem a Amazon. Ninguém. Segundo, que é tudo cobrado em Token Shadow. Tem 57 milhões. O fornecimento circulante, sendo que o total é 69. Isso dando uma camada de valor. É um ativo 219, que tem mais de 214 milhões de dólares. A minha dor. A minha dor. Eu comprei esse ativo aqui. 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 Mas eu poderia ter comprado ele aqui. Eu não quis fazer uma manobra. Eu falei, não. Dá pra te segurar. E eu sei que a coisa mais valiosa na Terra é o armazenamento de dados. Anota isso e leva pra tua vida. O Jeff Bezos ficou bilionário. Não foi vendendo coisinha na Amazon. Foi no armazenamento de dados. Não tem o que falar desse ativo, desse projeto. É o projeto mais valioso da rede da Solana. Todo mundo segue esse projeto. Ele é fantástico. Ele posta direto aqui as evoluções dele. Ele é um concorrente direto da Filecoin. E aí, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Filecoin. Que faz a mesma coisa. E a CRU da Polkadot também faz a mesma coisa. Essa tem muito mais moedas. E a CRU da Polkadot também tem. Essa daqui, a Filecoin, já chegou a 200 dólares. Eu acredito. Que a Shadow tem muito mais eficiência. E tem muito mais moeda. Menos moeda. A Shadow é uma joia. No meu ponto de vista, é o melhor ativo da rede completa da Solana. Pra mim, só perde pra própria Solana. Nível de qualidade. Olha que eu já vi tudo brinco. Vi uns 600 ativos da Solana. Um monte de porcaria. Além dele ter todo esse compromisso com armazenamento de dados. O que fecha ele. A velocidade da Solana atrelado com o Perpétuo. Esse daí que eu sou do Perpétuo. Eu vou deixar o site deles. Vocês vão ler. Eu não lembro basicamente onde fica. Eu li isso aqui faz três semanas. Eu discordo isso. Eu não lembro. E eu não faço tempo pra gravar um vídeo. Simplesmente pela coisa que eu vou observando e vou vendo. Aí eu faço o vídeo assim, de acordo falando. A questão dele fazer Perpétuo. Para e pensa. Você tem uma base de dados. Aquele OpenSea. E base de dados sabemos que é caro. Você precisa armazenar esses dados em uma composição. Você compra o armazenamento de dados. E paga ele a própria moeda de uma forma perpétua. Sendo que esse armazenamento de dados. A própria empresa usa pra bampar o preço. Bampando o preço. A própria empresa vira a base de liquidez da venda. E se ela trazer uma maior eficiência. Ela faz o cliente comprar dela e repagar. E ela faz o negócio um ciclo muito louco. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso pode levar esse trocinho aqui pra números extraordinários. Extraordinários. Lembra o all time high dela. Que foi em abril de 22 já no bear market. Foi de 2 dólares. Quando ela foi lançada. Ela já tá em 1,35. Eu não sei o que vai ser da Shadow. Eu vou deixar na descrição. O link oficial dela. O coin market cap. No caso aqui é a coin gate. Tô revezando, né? Entre eles. Assista. Fuce. Procure. E gasta umas 3 horas da sua vida mexendo nesse troço. Se valeu a pena. Você volta aqui e me fala no comentário. Ou volta em 2025 e me fala se valeu a pena. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.